fala galera beleza meu nome é caique então vou é o primeiro vídeo do canal então como o primeiro vídeo resolvi fazer uma coisa especial me apresentar e falar o que vai ter na séries do canal que vai ter nós vamos ser vlog diário desafios vocês vão mandar lá os desafios eu vou fazer pelo meu facebook eu deixo aqui nos comentários é minecraft gta e fifa fifa moto carreira gta online já tem uma história fifa moto carreira manager fifa ultimate team e isso então então agora eu tava pensando um esse vídeo que eu tô me apresentando mas hoje mesmo depois que eu postar esse vídeo aí eu vou eu vou gravar mais um é mais um vídeo eu vou eu vou ver aqui na minha cabeça o que o que que eu vou fazer e é isso foi esse vídeo que foi só para mim se apresentar mesmo falar o que que o canal vai ter e quais são as séries tudo quais serão os vlogs vamos ter vlog diário vamos ter todos os vlogs então ai então agora nós eu como eu já me apresentei eu vou finalizar o vídeo por aqui deixe seu gostei e inscrevam se no canal falou e 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